Salve meus amigos do canal, salve primarada, tudo bem que vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samuca FZ Já vou pedindo pra você que tá vendo esse vídeo, não se esquecer e deixar o like nesse vídeo aí, compartilhar com seus amigos Mais um vídeo aqui, mais um acessório, pequeno acessório, vamos ver se vai dar certo Esse é um vídeo teste que eu comprei dois leds pra colocar aqui no farol do nosso Honda Civic Vou colocar aqui, ó, nesse daqui, esse aqui tá piscando, aqui lá tá até que bacana, mas eu vou colocar os dois Eu espero que dê pra colocar, que eu encaixe eles no mesmo tamanho Vou mostrar pra vocês aqui, onde foi que eu deixei o ledzinho Tá meio escuro, mas eu tô com o celular aqui com a manterna ligada, pra ficar melhor Esse ledzinho aqui, ó Vou colocar lá, eu espero que dê certo, que fique bacana, né? Esse ledzinho aqui Bora lá, bora tirar o que tá aqui no local Tá aqui dentro, ó Cadê? Bem lá em cima, bem aqui em cima Eu vou tá tirando agora lá o outro que tá colocando esse aqui, já já a gente tá voltando Bom, o led que tá aqui é esse led aqui, ele é até um pouco grande esse led Vou tá tirando ele aqui pra vocês verem Ó, ele é grande ele Comparado ao que tem aqui, ó O que eu comprei O que eu comprei é esse pequenininho Comprei esse pequeno E o que tem, o que veio no carro É esse aqui pequeno Esse maiorzinho, ó Vamos pegar aqui pra comparar mais próximo aqui pra vocês Ó Olha a diferença, o que eu comprei e o que tava no carro Só que esse aqui tá meio ruim já Vou tá colocando agora esse aqui Desse lado aí, depois eu vou voltar com vocês Mostrando como é que tava Mas primeiro eu vou ligar o carro pra vocês verem como é que fica Ligado com esse aqui Do outro lado funcionando A gente vê o antes e o depois Olha só, eu liguei Liguei ali o farolzinho aqui Ó como é que tá aí, ó O original que tá nele aí Que veio no carro, quer dizer Não é original O ledzinho que tá aí, ó O daquele lado ali tava queimado Aí, tô mostrando assim pra vocês Pra gente ver depois como é que vai ficar Quando eu colocar os dois novos, pequenininhos Olha só, já coloquei o pequenininho A gente vai ver depois como é que vai ficar no carro Rapaziada, eu terminei de colocar Os dois ledzinho Um aqui E o outro aqui Desse lado aqui foi embaçado Que tá esse que eu passei pra cima de uma bosta de gato Que tava ferendo demais o pneu Ó a nossa garagem como é que tá, ó Uma bike Dois carros Mais uma bike, ó Lotada a nossa garagem Agora eu vou ligar aqui o carro A meia luz aqui Pra gente ver como é que fica Pra vocês verem Comparar o antes e o depois Agora Ó Bora ver como é que ficou agora Ó a diferença Ó a diferença já Ó Diferença demais Do antes e o depois Nem se fala Dá pra andar com ele Só com esses ledzinhos acesos aí Agora Caso o outro venha queimar, né Pensa não colocar led também Super led aí Não se fala dele Fica mais Top, hein O que vocês acharam? Ficou bacana ou não? Comenta aí no vídeo Deixa Deixa seu comentário aí A opinião de vocês Ó aí, ó Como é que ficou Show, hein? Depois a gente tem que Faz uma modificação dele Também Tirando a vedação A gente vai ter que vedar Esse farol Limpar ele Eu quero desmontar ele Abrir ele todinho Limpar por dentro também E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de compartilhar Com seus amigos Que tá vendo esse vídeo agora Tô vindo pra esse lado De cá por causa da lâmpada Aqui tá meio escuro Já é 6 e 6 e 20 No dia que eu tô gravando Esse vídeo Um dia de sexta-feira Um dia de sábado Quer dizer E é isso aí Colocado aí, ó Ficou bacana demais Eu gostei Eu gostei, né? Aos poucos a gente vai melhorando Nosso carrinho aí Beleza, galera? Tamo junto Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo Deixar curtidazinha Compartilhar com seus amigos E é isso aí Fui Até a próxima E tamo junto Tchau 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 Amém.